Bom, gente, aqui já estamos no dia seguinte e como vocês viram... Olha, tem novidade que vai acontecer por aqui, hein? Como vocês viram, a gente fez a prateleira superior, né, de cima. Ficou igualzinha as duas, gente. Que sensacional, o nivelamento incrível, né, amor, também, né? É um dos melhores materiais que a gente trabalhou, é até melhor do que madeira, né? E aí, o que a gente vai fazer agora? Já colocamos a prateleira no lugar, logicamente ainda não tratamos dela, né? Eu quero envelopar de madeira, de amadeirado, né? É mais fácil do que revestir. Com a própria, o laminado do móvel. Então, ao invés de laminar, a gente vai envelopar, que é muito mais prático, né? E o que a gente está pensando em fazer, amor? Conta aí, pessoal. Botar a iluminação na prateleira. Botar três aqui, mais três aqui. Só que aqui você não fala cor e aqui também não. De forma individual, então vai acender aqui quando a gente quiser, na prateleira. E aqui, quando eu estiver trabalhando aqui na área também, vai acender, né? Não vai ser feita de LED. É, isso. E a gente fez grossa por conta disso, né? Já pra trabalhar com esse encaixe, né? Isso aí. Gente, vai ficar incrível. E a gente quer compartilhar tudo isso com vocês. Eu vou fazer o seguinte. Como por aqui já está perto da hora do almoço, eu vou adiantar o almoço pra gente não ficar com fome. Enquanto isso, o André vai estalando aí e vai automaticamente, se precisar, ele vai explicando alguma coisa, né? Vamos ver. Então, bora lá. É que, ó, vocês perguntam, mas você fala mais do que o André. Por quê, amor? Porque eu não gosto de falar. Ele não gosta de ficar falando. De vez em quando ele solta, né? Aí, se eu não falar e ele não falar, no vídeo não tem fala, né? Então, ele sempre me explica o que vai fazer. Eu falo, fala, amor, o que você vai falar? Ele fala assim, não, fala você. Aí, eu acabo falando por ele. Mas não é que eu não deixo ele... Exatamente. Não é que eu não deixo ele falar. É que ele não gosta de ficar falando, entendeu? É, é isso aí. Mas, tá bom, já faz, já age, né, amor? Já, já tô fazendo. É, tá ótimo. Então, é isso. Daqui a pouco eu volto e mostro mais pra vocês, tá? Além dele estar aí mostrando as habilidades dele. Show. Show. Vou tirar aqui. Tá, quer que eu te puxe a tomada? Você tira sozinho? Como é que é? É só pôr aí no microfone. Tá. Tá ligado? Só dá pra parte, garoto. Ah, essa mulher botou ele pra trabalhar de novo. De novo. Ó, amor, você prefere fazer as nossas coisas ou pagar uma outra pessoa pra fazer? Fazer. Exatamente, gente. Fazer. Mais tarde é só relaxar. Só. E com dinheiro no bolso. O dinheiro que a gente pagaria uma pessoa, a gente faz o que, amor? Relaxa. Ei, a tomada vai ficar com baixa melhor na parte de baixo aqui. O que é a menino? Ei? Eu sou. Ei, eu sou. Eu sou. Ei, eu sou. Tchau. Tchau. Ó, ali a gente tirou as duas prateleiras pra fazer a marcação certinha. Então a gente quer colocar as luminárias na mesma direção. Como elas não estão fixas ainda no lugar, né? A gente vai fazer essa marcação, fazer o furo e depois que eu envelopo, né? Isso aí. Tá. A nossa ideia, com medo de furar ali, né? E perder a prateleira, né? Por conta de um furo errado, o que a gente fez? Pegou a mesma chapa que a gente já tá fazendo e colocou o spot aqui, ó. Aí o André fez o furo, né? Usou... Serra copo de 54 milímetros. Isso. Pra esse spot pequeno. É, aí a gente fez um furo pra testar. É esse furo mesmo. Então tá beleza. Bora lá, né? Bora. Pode curar? Pode. Não reclama não, hein? Ó, gente. Fizemos o teste. Vocês viram, né? Ai, meu Deus do céu. Só não posso passar lá, doutor. Não. Tem que ir devagarzinho. Pelo amor. Vagazinho, hein? Carinho. Aí. Outra dica. Fizeram um buraco. Ah, cansei. Eu não quero mais iluminação. Guarda aquela tampinha ali, tá? Depois usando a cola instantânea, você cola ela no lugar novamente e é só lixar, né amor? Passa a massinha. Nem precisa passar massinha. Como é uma superfície lixável. Dá pra dar uma lixadinha e pronto. Envelopa novamente. Show de bola. Agora foi fazer os outros furos. Tchau. 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 Agora eu vou passar o fio aqui dentro, nessa parte aqui de dentro, entendeu? Até sair aqui, ó. Aí eu vou ligar os esportes e aí depois é só fazer a ligação na parte de dentro aqui. Show de bola, ó. Rapidinho. Tchau. 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 Música 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 Bom, como vocês viram, ele colocou iluminação, gente, esse amadeirado tá incrível, esse é o Pamplona, Pamplona, né? Pamplona, esse é o amadeirado Pamplona, o verde dos armários, é, dos módulos que a gente fez, é o jateado verde frost, tá? Lá do armário, mas eu vou falar de novo depois pra vocês, vai tá na descrição, isso, vai tá aqui na descrição do vídeo, Música Olha, estou envelopando a outra prateleira. Não vou mostrar para vocês, porque vocês já sabem como é que a gente envelopa. Gente, olha isso. Que coisa mais linda. Obrigada. Também, né? Mas é a prateleira. A André agora vai fazer a conexão ali da... Eu vou botar a ligar aqui só para a gente ver como é que fica. Só um teste. Um teste. Opa. Gente, que lindo. Top. Topzera. Claro que está de dia ainda, né? Vocês não vão ter essa noção, né? Imagina a prateleira de cima. Bom, essa luz de baixo é branca, porque se eu precisar fazer alguma coisa à noite, né? Eu tenho mais visão para lavar roupa, esfregar alguma coisa, né, amor? Da prateleira de cima, que vai ser decorativa, aí é amarela, tá? Mas isso a gente consegue trocar com o tempo. A gente está usando as iluminações que a gente já tinha em casa. Não saímos para comprar nada. Só o fio. É, só o fio. Para dizer que não, só... A gente usa bastante. É, fio é uma coisa que a gente sempre está usando, né? E aí a gente fez a conexão, gente. Ai, meu pai do céu. Estou doido para chegar à noite para ligar aqui para vocês verem. A gente faz essa roda banca que linda. Cara, a gente é muito criativo. Tenho muito orgulho do nosso trabalho. Amém. Muito orgulho mesmo. Ó, aqui eu estou cortando aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. Mais um copinho. Para fazer os outros é mais fácil. A gente faz tudo com carinho, calma. A gente consegue fazer tudo desde casa. Tchau. 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 Ó, o André virou as luminárias para cá para baixo para a gente ter uma noção. porque agora a gente vai acender ele e ligar, né? Na verdade, ligar. Para vocês verem, gente. Ficou incrível a prateleira. Olha isso. Tem que botar aqui para cá para ver. Ah, ele vai terminar ali a finalização? Ah, sim, está bom. Não deixou o armário muito branco, não. Ele vai finalizar ali. A gente já liga aqui para vocês verem o resultado, gente. Está lindo demais. Meu Deus do céu. Essa cor verde com esse amadeirado. Lembrando mais uma vez, o verde dos armários que vocês perguntaram, o verde dos armários é o jateado verde frost. Eu vou deixar anotado aqui para vocês, ó, no vídeo, tá? E o que a gente está usando para as prateleiras é o amadeirado pamplona, tá bom? Vou deixar certinho os dois anotados aqui para vocês, tá? Tanto dos armários como da prateleira, para vocês verem como é que se escreve. E quando vocês forem pedir na InDesign, você já sabe qual que a gente está usando aqui. Eu também amei essa cor. Vocês ficaram apaixonados, gente. Essa cor de verde com amadeirado. E nessa área gourmet aqui, fez toda a diferença essa cor. Olha como é que fica, ó. Que isso! Que isso! Ainda vai passando um gomito desse aqui e fica mais lindo. Está lindo! O que você acha? Acho né? Está lindo demais. Gente, ó, caramba! Olha isso! Agora sim, que ligou o de baixo, deu para ter uma noção do de cima. Olha como é que ficou lindo, gente, isso! Perfeito! Perfeito! Agora dá para fazer o serviço aqui embaixo, ó. Ali debaixo do armário, a gente também vai colocar iluminação, mas vai ser LED, né amor? Vai ser fita. Ó, deixa eu mostrar para vocês, olha esse céu lindo, olha, olha, olha isso, gente. Não parece um quadro? Não. Não repara a bagunça do quintal não, tampa essa bagunça aqui, ó. Foca só no céu lá, ó. Tanta material, gente. Tanta material. É, a gente está arrumando ainda. Falei para vocês que primeiro precisa ficar feio, para depois ficar bonito, né? Então, esquece essa parte aqui. Vamos focar aqui na beleza aqui do nosso armário. Cara, que a gente é muito criativo, isso aí a gente é, hein? É, é uma boa. Nossa Senhora! Caramba! Pô, ninguém chama a gente para fazer um programa, né? Né? Você iria fazer? Eu ia, de boa. Ah, agora assim ficou melhor. Assim ficou melhor. Quando eu botei para vocês, estava estourando, né? Então, a gente teve essa ideia de colocar as prateleiras aqui, como eu falei para vocês, porque os módulos que a gente já comprava antigamente, a gente comprava dele para fazer a pequena casa. A cozinha que a gente fez, a gente fez com eles. Na época, era 299 cada um, né? E agora, eles passam de 6 centros. Imagina, se cada um módulo desse aqui, a gente fosse comprar para completar tudo isso, ia aqui na parte de baixo também. Ia ser muito dinheiro, né? E a gente pode se reinventar o tempo todo, né? Então, por isso que a gente criou essas prateleiras flutuantes. Porque dá uma sensação de continuar alguma coisa, não fica um bom, né? Sem nada. E também a gente consegue harmonizar na decoração, né? Gente, que alimento lindo. É uma coisa slim, né? Fica, fica muito slim. Eu preferia até ter invertido, né? Ter colocado as prateleiras para cá e os armários para cá. Mas como a gente já tinha colocado os armários no lugar, eu vou tirar novamente, né, gente? Eles estão bem fixos aqui na parede. Então, por isso que a gente só inverteu. Tá bom também porque ficou aqui na área da bancada, né? Nessa bancada aqui. Ficou maravilhoso. Gente, eu estou apaixonada. Imagina quando a gente fizer aqui a tampa para a máquina com o mesmo armadilhado. Gente, vai ficar top demais. E a gente também está pensando já em fazer, já fechar aqui, né, amor? A gente vai fazer as portas e a gente vai mostrar para vocês qual o material que a gente vai usar, qual é a nossa ideia. Então, tem muita coisa para mostrar para vocês. Nesse mesmo vídeo, a gente vai finalizar hoje aqui para a gente. Mas a gente continua com vocês nesse mesmo vídeo, só que para a gente amanhã, para vocês, é uma continuação, né? A gente vai fazer um encaixe aqui dentro. Porque vocês vão falar assim, cara, ficou perfeito, né? Então, a gente já acha, eu estou pensando aqui na minha cabeça que vai dar certo, né? Aí eu vou fazer um encaixe aqui para dentro, usando esse mesmo amadeirado, porque vai parecer que é uma continuação do mesmo móvel. Tá ligado? E eu vou mostrar para vocês então. Agora a gente vai colocar o micro-ondas aqui para deixar esse ambiente mais tudo preparado. Imagina, a gente estava aqui vendo TV só com essa luzinha aqui de fundo. Será que você vai ligar esse aqui? Ó, ficou um azulado bonito aqui no vídeo também, né? Por conta... Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha, ó. Caraca, ficou diferente. É, aí eu vou clicar aqui, ó. Ó, cliquei, voltou a cor. Legal. Gente, não está lindo? Está lindo demais. Está parecendo até laranja ali na iluminação, mas não é laranja, ela é branca quente, tá? Então, vamos deixar a Alexia já naquele pontinho ali, para ela tocar musiquinhas gostosas para a gente curtir aqui a nossa área. E aí, nesse mesmo vídeo, como eu falei, a gente vai fazer um nicho de encaixe ali dentro, né? E a gente mostra para vocês também, porque vai ficar muito legal. E vou tentar decorar, fazer alguma coisa nessa parte. Se eu não decorar, a gente faz logo a tampa da máquina também, né, amor? Isso. Tenta fazer, porque não temos o rodízio. Não temos? Não temos. Talvez a gente ache em algumas lojas por aqui. Pode ser que sim, mas se eu não achar, a gente vai ter que ir lá para Niterói. E aí, mas mesmo assim, a gente corta o tampo, já corta ali, já faz essa área aqui, gente. Vai ficar show de bola. Será que fica pronto até o meu aniversário? Acho que fica, hein? Quanto, pessoal, quando que é o meu aniversário? O meu aniversário está chegando, hein? Quando que é? 4 de março, hein? Sábado, gente. Sábado. 4 de março. Quem já segue a gente sabe, porque tem muita gente que faz aniversário no mesmo dia que eu. Uhul! Parabéns pra vocês. Não, mas é, a gente vai fazer ainda. Vamos fechar esse vídeo aqui, porque amanhã a gente volta pra com vocês, nesse mesmo vídeo pra vocês, pra gente é amanhã. É amanhã. Tá? Então, até já. Tchau. Beijo. Clique. Bom, gente, deixa eu mostrar pra vocês o que é que a gente vai aprontar agora. Vocês viram que a gente fez a prateleira? Ó, a André até colocou uma camerazinha ali no cantinho, ó. Não, mas a gente não filmou essa parte, né, amor? É porque ela tava ali em cima do armário e a gente posicionou ela ali no canto. A gente gosta de ficar vejando as coisas, ainda mais quando a gente sai, tem que olhar a rua aqui, né? Então a gente gosta de ficar olhando a casa. Boa. O que a gente vai fazer agora? Vocês viram que a gente amadeirou aqui, né? As prateleiras ficaram lindas demais. Mas tem um detalhe. Detalhe. Tão pequeno de nós dois. Claro. Ó, a gente vai fazer um nicho aqui nessa parte, né? Vocês estão vendo que tem uma parte branca ali. Mas a gente vai envelopar ela de amadeirado. Aqui tá o seguinte. Só que tem um porém. Ó, tem um porém. Esse nicho vai ter iluminação em LED. É, aquele perfil que a gente colocou na nossa casa aqui, na sala e no quarto. É, aí vocês falam assim, gente, mas é muita iluminação na casa de vocês. A gente gosta. A gente gosta disso. Então, a gente faz o que a gente gosta na nossa casa, né? E aí vai ficar assim, ó. Vocês estão vendo? Ó, ó. Deixa eu botar mais de perto, ó. Tá vendo? Olha esse acabamento, né? Ó, todo em volta certinho. E a iluminação lá no canto, lá no fundo. Aí, o que que o André vai fazer, né? Ele vai colocar o LED conectado com o LED dessa prateleira aqui. Quando acender, ó, tá vendo? Esse LED que tá aceso aqui, vai lá pra cima. Porque o trilho, como é o nome daquilo? Perfil. O perfil tá puro ainda, né? Ele não passou ainda. Ele só fez esse encaixe ali, pra ficar certinho. Daí eu vou envelopar. Aí ele vai fixar tudo, depois que eu envelopar, e vai colocar a iluminação. Aí, pra fazer a emenda do LED aqui, eu vou ter que alongar esse terminal. Aham. Vou tirar esse terminal aqui, eu vou alongar o fio pra ele descer. E ficar escondido dessa caixa aqui, tá? Que é a caixa onde vai ficar o micro-ondas. É, e que até mesmo não daria botar uma tomada dessa grossura aqui. Nesse espaço, é. Aqui em cima, não tem como. Vai ficar muito lindo. A ideia que o André tava falando é até aqui, ó. Acabou a continuação aqui, ó. Tá vendo? Da madeira. E já sobe com uma quina ali. Mostra aí, amor. Ó. A quina ali, ó. Tá vendo? A quina com quina. É, a gente vai acertar, porque a gente, é. Aí a gente vai acertar e vai ficar a quina aqui, né? Esse triângulo aqui do nicho, mais a quina aqui da prateleira. E vai ficar tipo, ah, gente, vai ficar muito top. Quando isso aqui tiver amadeirado, vai parecer que é tudo um conjunto. É um móvel só. Foi uma coisa planejada. Por isso que a gente decidimos colocar, desde o começo, quando eu falei com o André, que a gente colocasse a prateleira aqui, eu queria fazer um nicho ali da mesma cor, pra que ficasse uma continuação, né? Aí vocês falaram muito, ah, mas coloca verde pra fazer a continuação do armado. Não ia ficar legal, porque ia ser muito verde, verde. A gente tem que colocar um ponto de cor e o restante decorar de uma outra forma. E o elemento madeira é aconchegante, é gostoso, fica lindo na decoração e combina com tudo, né? Inclusive, é a mesma cor do nosso piso, né amor? Isso, é a mesma cor. É a mesma cor. A gente deixou o adesivo aqui, ó, quebrou. É. Não, era o adesivo. Era um pedaço do vinil que tava colado no chão. Então, pra vocês verem que vai fazer uma continuação. Os elementos que a gente vai usar como decoração aqui também, vai super acentuar na nossa decoração. E a área gourmet, eu sempre falo que é do André, mas vocês fiquem implicando. Agora eu comecei a falar, nossa, a área gourmet. É minha. E aí vai ficar muito top, né? Eu e o André estamos com uma ideia de frontão, né amor? Que a gente vai criar. Vai. A gente vai fazer. Vai dar trabalho. Vai. Mas vai ser uma coisa que vocês vão falar assim, caramba, por que nós nunca pensamos nisso? Verdade. Né? Então é isso aí. Pô, pega o filho. Vai lá pegar. É, eu vou deixar o André fazendo essa, essa, essa ligação, né? Ligação, a emenda do fio, né? Isso. Eu vou deixar passando aqui um pouquinho pra vocês, de modo rápido, só pra vocês acompanharem, né? Porque vai ter uma hora que ele vai acender, eu acho. Ou você vai deixar envelopar primeiro. Melhor envelopar, né? Envelopar. Eu vou envelopar primeiro. É, vou envelopar primeiro aquela parte ali do nicho. Vocês já vão voltar com o nicho, com essa parte envelopada. Eu não preciso mostrar, porque vocês já sabem de todos os detalhes, né? Como é que envelopa. Aí, depois disso, sim, aí o André vai fazer a instalação do LED e aí eu volto pra mostrar pra vocês o resultado aqui final. Ó. Ali eu já fiz a parte já, é, envelopada, né? Ó como ficou legal. Nossa, eu amei. Aí o que o André vai fazer agora? Ele vai fazer a parte da iluminação. Aí eu mostro pra vocês como é que vai ficar essa parte, porque provavelmente na hora que ele estiver fazendo ele vai dar uma acendida aí, né? Mas ficou top, né, gente? Olha só. Ficou lá fazendo continuação com isso daqui, como se fosse uma coisa só, né? Fosse um planejado. E é exatamente isso que eu queria. Top. Fica aí acompanhando o André agora. Como eu sei que vocês vão perguntar, né? Como é que fez pra passar o fio de LED? Então, a fita de LED é isso aqui. Não é nem fio, é fita, né, amor? É fita. E aí a gente vai deixar fixo aqui nessa base, que é próprio pra isso, né? É um perfil. E aí, o que que o André vai fazer? Vai fazer uma valinha aqui atrás, ó, pra essa fita assentar aqui. Senão vai ficar uma ondulada lá no móvel. Ele vai fazer aqui na diagonal um cortezinho. Não corte total. Ele vai fazer uma... Só uma valinha. É uma valinha. Isso aí, tá? Aí a gente mostra pra vocês depois. Deixa eu mostrar pra vocês que o André fez a cava aqui, ó. Aí o fio ficou certinho, escondido, ó. Ficou top. Topíssimo. Ele só falou... Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Aqui não teve como cortar até aqui. Porque o corte era aqui, ó. Afinal, era aqui. Se ele corta aqui, dá errado, né? Então, ou ele entrava mais com o fio aqui, mas não dava também. Não dava. E... Então, eu falei assim, ah, um pedacinho de nada não vai fazer diferença, não. Aí eu deixei... Falei pra ele deixar assim mesmo, né? Porque é menor do que o tamanho que era pro corte, né? No caso. Falei pra ele. 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 É... Falei pra ele. 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 do perfil, né? Igual tem no restante da casa. Tá maravilhoso. Tem que coisar o Alex aí de novo. Bugou. É. É isso aí, hein? Coisa linda essa, hein? É, ó. Aqui, ó. Tá ligado aqui embaixo, tá vendo? E lá em cima. Aqui embaixo é branco, como vocês estão vendo, por conta de eu trabalhar nessa área aqui, né? Às vezes eu tô fazendo alguma coisa e eu quero tipo, lavar uma roupa, tirar uma mancha, né? Então essa parte aqui é legal à noite pra gente enxergar. E lá em cima é a parte decorativa. Quando a gente estiver aqui na área e quiser curtir, a gente só liga só aquela prateleira. Não sei se vocês se lembram, mas quando a gente ia nessas lojas, né? Que eu via aquela parte drywall pronta, né? Com iluminação de spot. Eu falava, gente, a gente quer fazer prateleiras assim lá em casa. Eu sempre falava isso quando eu ia numa loja. E aí eu falei, não tirei isso da ideia, né? Da cabeça. Eu não tirei da ideia. Eu não tirei isso da cabeça. E a gente fez. E eu não quero fazer só essas. Eu quero fazer muito mais prateleiras aqui em casa com iluminação. Sempre foi meu sonho. A gente ficava muito apaixonado quando tinha no Abratio. Mas no Abratio, a iluminação é tipo aquele LED lá, né amor? Do perfil. Não é spot, né? Mas eu sempre ficava apaixonada quando eu via aquela estante do Abratio, sabe? Cheia de decoração. E as iluminações trazendo mais perfeição para os elementos que eles colocaram como decoração no ambiente, né? Isso é aconchegante. Muito aconchegante. Eu falei, eu quero isso lá em casa. Eu sempre gostei de iluminação. Aí tem gente que fala assim, vai gastar muita luz. A gente também não vai ligar tudo de uma vez, né? Quando tiver festa, sim. A gente liga para ficar bonito. Vamos ser felizes naquele dia, né? Claro. Então, você aí também do outro lado consegue fazer tudo isso em casa. Vocês viram que não tem dificuldade. A gente mostrou todo o passo a passo, como é que é feito, com detalhes, né? Para vocês poderem elaborar aí na casa de vocês também. Às vezes, a gente pensa, ah, cortar madeira é um bicho de sete cabeças. Você tá aí, ó. Um material que é muito mais fácil de cortar ainda do que madeira, né? É muito mais fácil de lixar, é muito mais fácil de colar, é muito mais fácil de reparar. Exatamente isso. É que nem aquele tampinho que eu falei, ah, não quero mais o buraquinho, quero tampar. É só colar ele não reto com a madeira. Tipo, cadê? Tem algum tampinho aí? Não, né? Tem? É. Pera rapidinho. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo? Ah, não gostei, gente. Eu fiz buraco, mas não gostei. Na hora de colar, vocês vão colar ele assim, sobressalente, ó. Vocês colam. Claro que esse aqui não é exatamente desse corte, né? Mas aí vocês colam assim, ó, deixando sobressalente. E depois vocês vêm e lixam. Porque essa parte aqui ficou mais alta. Quando vocês lixarem, vai nivelar todas as partes, sabe? Aí vai ficar certinho, entendeu? Quando for lixado. E dá muito para reparar. Mesmo se ficar alguma rebarbazinha, passa uma massazinha, depois envelopa de novo. Fica perfeito. Massa de parede. Massa de parede, tá? Que a gente gosta de usar muito. Gente, material... Material revolucionário. Dá para fazer inúmeras coisas, né? Em casa. Como eu falei para vocês, aí a gente mostrou para vocês como é que é feita a prateleira, como é que a gente conseguiu fazer. Assim, a gente não pegou essa ideia com esse material de outro lugar. A gente que inventou, tá? Então, é um material que a gente achou muito legal de trabalhar. E a gente tem muita coisa para mostrar para vocês. O André está até dançando, ó. Está até feliz. Caraca, você está com a área mais bonita do que a minha cozinha, hein? Tira a hora, né? Eu gosto de a hora contigo. Ó, o André tem várias facas bonitas de corte para churrasco, avental bonito, coisas que ele nunca usou nas outras casas. Agora ele vai usar tudo. Tudo, tudo. Eu e o André só estava só vendo como é que a gente ia fazer o armário. A gente faria um monte de gavetões, ou armário de porta, né, amor? Na parte de baixo. Enfim, a gente ainda vai pensar nessa possibilidade, qual que seria melhor para a gente organizar e guardar nossas coisas. Mas como também queria colocar alguns elétrons, que a gente usa até mesmo para fazer churrasco, né? Para fazer alguma coisa aqui na... E a gente deixar um espaço também para armazenar esses produtos. Mas, enfim. Ai, 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 ai. Só falo isso, gente. Quando eu voltar... Está lindo demais. Lindo demais. Quero muitas palminhas nesse vídeo. Muitas palminhas e muito like. Se tiver muito like nesse vídeo, a gente vai voltar com uma... Olha! A gente vai mostrar tanta coisa ainda para vocês, gente. Tem que ser muito like. Muito like. Quer vídeo todo dia? Dá bastante like. Bastante visualização para a gente trazer o próximo vídeo para vocês o mais rápido possível. Gente... O que é isso aqui, gente? Não sei. Não sei, não sei. Nossa, vou ligar. Vou, vai. Agora não vai dar para ver. Não vai dar para ver. Tá, de dia? Só dá para ver a noite. Ele fica amarelinho, gente. A Cezinho. Bom, o pessoal já viu. Eu já usei... Eu já usei isso aí lá na... É uma lua. É, é uma lua. A gente... Não, é uma lua. Ah, sim. A mosca é a lua e me traiu. A gente usou lá no apartamento, né? Na decoração do apartamento. O pessoal conhece. Vamos finalizar esse vídeo para a gente voltar com o próximo vídeo para o pessoal? Vamos sim. Então, se você já gostou desse vídeo, está ansioso para ver o próximo vídeo, metralha no like aí. Como nossos amigos da Dordesign falam, metralha esse like. É isso aí. E aí a gente vai trazer muito mais novidade para vocês. Se inscreve no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Seus para voltar.